e no vídeo de hoje vamos aprender aqui para você que está aprendendo o carro você quer algumas dicas básicas então vamos lá né esse aqui é o câmbio né ele tem uma duas três quatro e quatro machos e a ré, certo? aí varia, tem carro que é diferente mas é basicamente a mesma coisa só muda a posição né então aqui é o freio de mão, freio de estacionamento tá, esse aqui é o freio de estacionamento é no plano, colocar no lugar plano, na descida ele não segura né, tem um macete na descida você vai virar o volante para a guia, certo? ele não segura no descida, isso aqui é só para estacionamento, freio de estacionamento vamos lá, você só não repara que é escuridão, esse barulho aqui é a caixa d'água que está enchendo isso aqui é o acelerador, não sei se você está conseguindo ver aí, daqui a pouco fica o acelerador esse aqui é o freio e esse aqui é a hebreagem, esse é quando o carro mecânico, carro automático só tem dois acelerador e o freio, né de repente, hoje tem vários modelos de carro de frente só, primeira coisa, você tem que deixar a porta do carro, colocar o cinto de segurança, né cinto de segurança, primeira coisa, nunca saiu o cinto de segurança, então você sai rolando aí depois aqui, um agregido clareado, repara o barulho, aí você vai fazer o que? coloca no ponto morto, aí você tem que olhar o retrovisor que está na posição, certo? eu não vou mostrar, deixa eu ver aqui ó, aí sim, aí você vai, você vai ligar o carro só um exemplo, né, aí você ligou o carro, aí certo, aí é que ficou aí, aí para você sair o carro você primeira coisa, pisa no freio, né, no freio, aí o carro já está ligado, faz de quando o carro já está ligado aí o que acontece, você vai pisar aqui na hebreagem, ó, pisar na hebreagem, deixa eu descalço para poder mostrar aqui ó, 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 vai pisar aqui na hebreagem, assim, até o final, até o final e aqui, você vai vir aqui, engatar a primeira, sempre a primeira, nunca sai, sempre colocar a segunda, o carro morre se colocar a terceira, nossa saída é sempre a primeira, depois se você já sair, você já, já pode pôr a segunda mas sempre, o carro nunca pode sair de terceira, sempre sair de primeira e aqui você vai fazer o que? aqui você vai soltar a hebreagem, aí devagarzinho quando você vê que a hebreagem aqui está tremendo, você aperta para dentro de novo e se volta de novo, aí ele vibrou, o carro deu uma vibrada vibrou, aí você vai soltando, soltando vibrou, põe para dentro um pouquinho, soltou viu que ele andou? aí ele vai andar, aí você não faz mais nada, ó sozinho ele vai andar, não precisa dizer nada aí você vai aqui, ó, levemente, você vai vir aqui no acelerador levemente, vai acelerar um pouquinho, de levinho, só a sombra do pé, aí vai aqui no volante, com as duas mãos no volante com as duas mãos no volante você vem aqui, segura no volante aqui, ó vai, vai, aí você vai retornar aqui de novo pisa lá pisa até o fundo aí você pisa no fundo, aí você já vem com a mão aqui, ó ó aí você vai vir com a mão, com a mão direita a esquerda no volante ó a esquerda tá aqui no volante a direita você vem aqui, ó segura o volante com a direita com a esquerda, perdão aí de repente, se você é dessa aí troca, né aí você vai vir aqui, ó já tá, a segunda aí é o mesmo processo soltou devagarzinho quando ele chegou aqui, você põe para dentro de novo aí solta tá aí já tá na segunda tá andando se ele não morreu, deu certo vambora aí tá andando aí depois você vai vir aqui de novo aí se andou mais um pouquinho você vai fazer o que? você já vai lá na embreagem de novo pisa lá pisou lá até o fundo e você vai vir aqui, ó ó aí varia de carro da marca do carro muda de marcha, né é, muda pouca coisa mas é pouca coisa é uma coisa então, terceira depois é o terceiro, né terceiro soltou devagarzinho a embreagem vem o processo aí você vai e soltou chegou aqui ele vibrou você aperta o presente de novo aí volta vibrou e soltou aí ele vai embora aí você vai fazer o que? a quarta chegou na quarta aí você vai lá pisou na embreagem soltou a quarta na quinta a gente vai correndo na marginal você deixa aí você pega uma marginal você colocou na quinta deixa direto soltou a embreagem deixa direto não precisa trocar de marcha não você vai só no acelerador quando precisou diminuir você tira o acelerador ele já reduz o seu automático sozinho depois da quinta aí o carro parou aí você vai vir aqui o carro morreu foi no ponto morto engata primeiro de novo ah isso eu já sei mas tem gente que está prendendo não tem dificuldade é uma coisa pisa na embreagem pé no freio também eu queria até o sapato para mostrar tá vendo eu tirei o pé do freio devagarzinho ó pisado no freio se você tiver dificuldade aí você vai fazer o que deixa o seu pé que assombra no pé qualquer coisa ele já vai morrer então está no plano pode tirar o pé do freio você vai fazer o que soltar a embreagem parou aqui ó antes do freio um pouquinho cerca de 5 centímetros antes do freio você volta de novo para dentro um pouquinho e solta vibrou o carro vibrou você empurra para dentro parou de vibrar você solta devagarzinho aí deixa ele andando andou pronto vai embora vai só na primeira faz mais nada aí você vai vir aqui no acelerador devagarzinho um pouquinho assim bem de levinho ele andou aí ele vai roncar roncar você já põe a segunda está pedindo marcha aí você vai quando você ligou o carro a primeira coisa você tem que pôr aqui no ponto morto ponto morto aí você vai ligar aqui na chave ligou na chave certo aí você tem que estar com o pé no freio tem que estar com o pé no freio certo aí pronto está no ponto morto tem perigo então está no plano não tem descido não tem nada está no plano você pode deixar ele solto aqui o que vai fazer respira um pouco quanto até cinco um, dois, três, quatro cinco aí o que você vai fazer você vai vir com o pé pisar até o final vai vir aqui engatar a primeira a primeira marcha você engatou a primeira o que você vai fazer aí você vai vir aqui pisa no freio do pé e solta o freio de mão salta o freio de mão né bom então o que você faz se você tem dificuldade para trabalhar com o freio de mão você vai deixar o freio de mão puxado então e solta o pé e o freio de pé e vai fazer assim soltar devagarzinho aqui aí você vai aqui vibrou você põe de volta e soltou soltou vibrou põe para dentro um pouquinho e solta andou aí o que você vai fazer você vai trabalhar aqui com o pé aí você vai trabalhar aqui e já aqui com a mão na embreagem aqui perdão no freio de estacionamento aí você viu quando você puxou aqui soltou você já você já já abaixa o freio de mão ele vai andando pronto ele andou já era aí você está de boa você vai indo vai indo aí depois você já põe logo o que segunda né aí você vem aqui segunda você que está aprendendo você tem que ir só de primeira e segunda pode ir por terceiro terceiro só no descido no descido você põe terceiro certo você nunca pode pôr a terceira na subida só se o carro estiver no embalo se o carro estiver no embalo você pode pôr até a quinta você pega uma descidona depois pega a subida não tem nenhum carro na frente está vazio a rua aí você pode pôr a terceira pegar no embalo mas se o carro estiver devagarzinho você tem que reduzir para a primeira perdeu o embalo você teve que frear numa lombada então você vai ter que começar tudo de novo toda vez que você parar você começa do zero porque senão o carro vai morrer porque se você esquecer de pôr na primeira e deixar aqui e for ligar o carro o carro não vai ligar porque ele está engatado na terceira e outra coisa quando ele ligar ele vai morrer você sabe porque vai morrer? porque ele está engatado na marcha errada então você vai ter que fazer engatar na primeira quando você engatou na primeira você precisa lembrar ele já liga automático né ele já liga automático então o que acontece está na primeira aí você vai lá soltou a engreagem aí você vai solta o freio de mão devagarzinho vai na e você vai pega e segura as duas mãos no volante aqui ó um aqui e a outra aqui vai indo controlando isso aqui é só para quem está aprendendo né aprendi quem já sabia sabe para quem está aprendendo é muito difícil às vezes a pessoa quer uma dica ninguém dá porque as pessoas achavam se eu vou ensinar o rapaz vai quebrar meu câmbio vou ensinar meu filho vai quebrar meu câmbio vou ensinar minha filha vai estragar meu carro então ninguém quer ensinar a pessoa se vira sozinha então você já tem aqui minha ajuda então aqui ó ó primeira segunda terceira quarta aqui a ré certo ó soltou a primeira meu irmão você conseguiu sair de primeira já era então ó saiu de primeira você já está andando aí você não precisa fazer mais nada ó colocou a segunda então melhor ainda colocou a segunda o carro está andando você não precisa ficar trocando de marcha não você pode ir de segunda pode ir 10 quilômetros de segunda 40 quilômetros pode ir de segunda se fosse por quê porque aqui aqui na cidade só pode andar 40 por hora então um carro que andar menos quanto o carro andar menos melhor por quê? porque menos multa você vai ganhar então você só vai andar de segunda e terceira mas se você pegar uma via rápida aí você for viajar aí você uma via rápida né aí você pega de quinta quando você vê o radar você tem que reduzir pra cá pra segunda você vai ter que passar 30 por hora pra segunda e é isso aí então o que você está aprendendo você tem que ir só de primeira e segunda tá de segunda então vai lá o carro andou na segunda você pode chegar primeiro tá não tem perigo só não pode forçar muito acelerador assim você arrebenta com então acelerou vai indo devagarzinho vai indo devagarzinho isso vai e aí vai varia depois o carro for da Volkswagen aí muda um pouco o carro da Chevrolet mas é pouca coisa tá se você aprender um carro da Fit você dirige o carro da Volkswagen você prender o carro da Volkswagen você dirige a mesma coisa não muda nada o funcionamento do Chevrolet é tudo uma coisa só só vai mudar um pouco aqui a marca por exemplo pode ser que a ré seja pra frente pode ser que a ré seja pro lado outra reta então muda assim mas é pouca coisa mas o básico aqui de gregagem é tudo uma coisa só é a mesma coisa tanto faz se da Chevrolet da Citroën é tudo a mesma coisa tá só vai mudar aqui uma coisa uma marcha ou outra por exemplo a segunda pode ser que a segunda seja pro lado a primeira pode ser pra trás pra frente é assim mas é a mesma coisa mas o funcionamento é tudo igual os carros é tudo igual tanto faz se da Chevrolet da Volkswagen é a mesma coisa só vai mudar aqui o câmbio por exemplo tem carro que a marcha ré é pra frente o outro que a marcha ré é pra trás o outro a marcha ré que a marcha